Quando eu tô com os amigos é mais ou menos assim Sempre depois do jogo a gente bebe um pouquinho Chegando em casa a mulher sempre pergunta o que aconteceu Ô bebê, oi! Talvez! E você aí, bebeu? Seu joiço morador de rua, gente fina Só que é tolo aí nessas eras, ele não tem tralada ali Porque o senhor fica na rua, na sequência ele me explica Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima Graças a Deus, todo mundo imunizado E ninguém virou jacaré depois de ser vacinado Nós aqui tem coragem, não tem fraqueza nenhuma Meu amigo saiu do armário, revelou tem outro nome Eu fiquei feliz por ele, fala aí, mano, me conte Só não deu pra decorar o nome que ele disse Lohane, VK, Nandre, Stephanie, Smith, Bueno, de Rá, Rá, Rá De Raio, Lê, das balas de Esquita E a minha vizinha aqui vai se candidatar Pra as coisas aqui no nosso bairro tenta melhorar Dos seus projetos na entrevista ela veio falar E minha esposa que pegou meu celular Sobre um monte de mulher ela começou a perguntar Quem é essa que você curtiu e que te mandou um amei? A resposta é a que todo homem fala Não sei, não sei, não sei Igualzinho com o cartão tento lembrar no que eu gastei Não sei Mas que eu tô lascado de novo, isso sim é certeza Sei De novo rezar pra não acabar o gás, tá contado o meu pagamento Tem que fazer milagre pra ir no mercado e de novo Prepar alimento Minha mulher tinha usado meu cartão, mostrei o prejuízo E olha o que ela respondeu Que dia foi isso? Nunca nem vi que dia foi isso O Inge é o cabeleireiro e quando chega a fatura Se faz de desentendido e não ajuda eu a pagar nenhuma